E aí, na semana passada, em Juízes 13, versículo 1 a 25, nós vamos perceber que antes que o povo levantasse um clamor, antes que o povo reconhecesse que eles estavam 40 anos servidos aos filisteus, sendo obrigados a terem a sua vida registrada e vigiada, controlada pelos filisteus, não podiam fazer nada sem nenhuma autorização dos filisteus, os filisteus dominavam ele. Então, em 40 anos, uma geração, eles não reconheciam. Então, antes deles pedirem libertação, parece que não estavam interessados na libertação. Deus vai trabalhar, já vai trabalhar no aparecimento de uma pessoa que vai, em segundo texto que a gente viu, começar a libertar a nação de Israel dos filisteus. E a nação de Israel vai ser, por causa que os filisteus surgiram, por causa que, no capítulo 12, nós tivemos três juízes insignificantes. Eles governavam, mas deixaram com que a nação de Israel fosse assimilando as outras culturas. Eles exerceram poder, esses três últimos juízes, mas não levaram a nação de Israel a voltar para o Senhor. Então, a nação de Israel assimilou a cultura dos filisteus. E aí Deus, então, vai preparar. Deus chega aqui para um casal que estavam com uma certa agonia, talvez uma certa dúvida do que eles tinham feito de errado, porque não tinham filhos, e aí iam morrer, não podiam deixar a sua propriedade para mais ninguém, não teriam uma descendência, não teriam o pai, não teriam filhos para continuarem o seu trabalho e até ajudar o seu trabalho. Então, era uma situação complicada, era um sentimento muito ruim dentro da sociedade, quando um casal que casava com o objetivo de ter filhos e não conseguiam ter filhos. E aí, então, Deus chega para Manoá e sua esposa, anuncia que ela está grave. Então, o nascimento de Sansão já foi uma atuação divina, lembrando um pouco a respeito daquilo que vai ser com Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus. E nós vimos que Deus estabeleceu alguns critérios para a mãe de Sansão de como Sansão deveria ser. Então, nós vimos a frase que nós colocamos aqui, a maravilhosa graça. Eles não mereciam, não é um casal merecedor, um casal normal, com as suas dificuldades, mas foi muito gratuito, porque se Deus não intervisse, nunca esse casal teria tido um filho. Então, essa maravilhosa graça, sem merecer, anunciou o nascimento do mais forte e mais fraco juiz. De todo juiz que a gente viu até agora, e Sansão vai ser o último, nenhum juiz antes dele foi mais forte que ele. E nenhum juiz antes dele foi mais fraco que ele. Então, esse casal vai ter uma vida aqui com o seu filho, o Swazegger das Escrituras. Vamos recapitular alguma coisa de Sansão. Ele foi escolhido desde a gestação para ser nazireu. O voto nazireu era um voto que alguém fazia para si. Eu quero ser nazireu, vou ter um voto nazireu por algum tempo, por causa de alguma coisa. Eu quero me consagrar ao Senhor. Então, tinha algumas coisas que a pessoa não podia fazer, não podia cortar o cabelo, não podia nem comer a fruta, a uva, nem os derivados da uva, não podia tocar em coisas mortas. Então, durante um certo tempo, ele se abstinha dessas coisas como um momento de gratidão ou de consagração, voltando a sua mente, o seu coração, para Deus. E, nesse tempo, quem definia é a própria pessoa. Paulo fez isso, Samuel talvez fez isso, Absalão talvez fez isso. E não era um voto, um desejo obrigatório que tornava a pessoa especial. Era uma coisa muito particular. E, principalmente, de gratidão, de consagração. Eu vou me dedicar mais ao Senhor e vou me disciplinar para isso. Então, no caso de sanção, o voto nazireu foi uma exigência, uma estipulação que os pais receberam que deveriam passar isso para sanção. Você será um nazireu desde o seu nascimento, desde a sua gestação, até o final da vida dele. A própria mãe dele não poderia, já deveria, assim, não beber vinho, bebida forte, e várias coisas que já era para que a gestação dele já estivesse imbuída no ato do voto nazireu. Era uma coisa especial. Deus queria trazer para ele. Era uma punição? Não, era um grande privilégio. Porque, com isso, Deus daria para sanção inteligência, daria para ele força, ele seria revestido do Espírito Santo. Não é que nessas condições você vai se tornar igual sanção, poderoso, mas ali tinha um pacote que Deus estabeleceu para ele. e no contato com os pais dele a gente vê 13 vezes o anjo do Senhor se dirigindo mais. Então, já a gente pode dizer que é o próprio Cristo antes da encarnação atuando ali. E os pais dele, no final, fazem um holocausto, uma oferta, dando a ideia de ter nós estamos juntos nessa. É a nossa aliança. E Deus aceitou essa oferta, esse sacrifício ali na fumaça que subiu, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, que aceitou a adoração, subiu ali naquela fumaça. Se você não leu ainda, leia. É um negócio muito legal essa história. E daí, seus pais o criaram como Deus ordenou. Eu coloquei interrogação e exclamação. Porque, quando o anjo do Senhor vem falar com os pais, os pais estão muito... Principalmente, o anjo do Senhor falou com a esposa. Depois, o pai queria saber. Ele estava mais preocupado. Será que ela ouviu direito? Será que é só esses detalhes? Então, o manual, o pai, orou para o Senhor e Deus... O anjo do Senhor veio novamente e falou, tudo o que eu falei para ela... Então, foi interessante o anjo aí carimbar o que a esposa tinha falado. Eles criaram como Deus ordenou. tem uma coisa aqui que algumas vezes a gente se engana. A gente pode estabelecer regras no processo de criação de filhos. Não faça isso, não faça isso, faça aquilo, faça aquilo. A nação de Israel tem o livro de Levíticos e tudo aquilo que os pais deviam passar de geração em geração. Não faça isso e faça aquilo. Mas o livro de Euteronômio dá uma receita maior. A receita principal porque se uma pessoa obedece tudo aquilo que o Levítico manda fazer, no final ela se torna legalista. É aquela pessoa que não, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo e está ali sofrendo e se ela faz, ela faz escondido. O livro de Euteronômio fala o seguinte, olha, o objetivo da lei é que você entenda o quanto Deus é perfeito e santo e o quanto nós somos pecadores. Deus não está interessado que você seja rigorosamente um radical, um legalista. Deus quer que você entenda essa graça de um Deus santo que através do sacrifício de um animal vem e se aproxima e quer viver uma vida de comunhão e de amor. então o livro de Euteronômio fala que o segredo de obedecer e de agradar a Deus é através da lei entender a graça de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas com a mente, com o coração, com o corpo, com tudo. Isso é o que Deus quer e Deus procura. E o que a gente talvez veja aqui, a gente não sei se foi uma falha, era uma coisa quase impossível por causa dos exemplos que estavam ali, nós vamos ver que Sansão estava desfrutando dos privilégios do pacto que Deus fez com ele, mas ele não tinha coração com Deus, ele não tinha uma vida moral, o coração dele não estava grudado com Deus. E ele queria tanto o que ele queria que nem os pais tinham importância para ele. Então, será que os pais só ensinaram sobre, você não pode beber vinho, você não pode fazer, faz isso, tiveram tudo cuidado de adaptarem a casa para o filho não sofrer com o voto, por causa do voto, mas talvez, talvez, é difícil de falar aqui, pode ser que eles fizeram o máximo para que Sansão tivesse o coração nas mãos do Senhor. Muitas vezes acontece isso, pais que se dedicam, devotam, fazem de tudo para que o filho tenha o coração nas mãos do Senhor. E mesmo assim, o filho escolhe não ter. Então, o Espírito Santo estava nele, como esteve também, alguns juízes tiveram esse privilégio, Toniel, Gideão e Jefitel, os outros juízes, não fala, não sei se era uma coisa óbvia, mas aqui, Samuel fala que três desses juízes, inclusive Sansão, o texto fala que o Espírito Santo se apossava desses caras em determinado momento. Uma outra frase aqui, Israel se adaptou ao mal moral e ao mal calamidade. Existem duas palavras que, na Bíblia, ela fala de mal. O mal que surge no coração rebelde, esse é o mal moral. É o mal que quer seguir a sua própria vontade. O mal calamidade é o mal disciplinador, é aquilo que aconteceu com Jonas. Eles foram buscar lançar sorte para saber quem, por causa de quem sobreviu aquele mal. Quem que tinha criado aquele mal, a tempestade? Deus. Então, Deus não cria um mal moral, esse que surge como rebelião no nosso coração, mas Deus cria um mal calamidade, um mal disciplinador. que para nós dói, a gente não gosta e a gente até clama para Deus derrotar os nossos inimigos, quando muitas vezes é o próprio Deus que está criando aquela situação contra nós para nos levarmos para Ele, para irmos até Ele em confissão e arrependimento e voltarmos a ter uma vida certa diante de Deus. e algumas vezes a gente pensa que é o inimigo, são os incrédulos que fazem mal, mas Deus está usando eles para nos levar até Ele. Então, nem toda dificuldade é mal calamidade. Algumas vezes Deus permite realmente o mal somente para a gente crescer em perseverança, se alegrar nele, termos uma esperança maior da vida eterna, onde estaremos com Ele, mas algumas vezes é por causa que Deus precisa nos purificar, nos levar até Ele. Sansão é o exemplo do que Israel deveria ser e o que Israel era, é. Só voltando um pouquinho antes na última frase, Israel se adaptou ao mal moral e ao mal calamidade. Israel foi pecando um pouquinho, experimentando, tomando, é igual que você vai lá no Coscis, eu gosto de ir no Coscis passar naquelas banquinhas, tem hora que você está até cheio, é gostoso, principalmente na hora do almoço. Então, a nação do Israel petiscava essas coisinhas, mas, de repente, ela falou, puxa, legal, gostei. Então, ela ia lá e comprava, fazia a compra do pecado e trazia para a sua vida e vivia saboreando aquele estribo de vida, sabendo, no começo, puxa, isso aqui não agrada a Deus, mas deixa eu pegar um pouquinho, não aconteceu nada, não caiu um raio sobre mim, mas é gostoso, gostei. E aí eles assimilavam, se adaptavam à cultura pagã, à cultura pecaminosa. Por causa disso, Deus os entregou nas mãos dos filisteus. Puxa, é um desconforto. Agora a gente está vivendo uma vida assim, muito imposto, sem nenhum benefício, mas a nação do Israel, ah, mas a gente tem que se adaptar. E se adaptaram e não ficavam mais indignados, preocupados, se o propósito da existência deles era viver naquela situação. Se acomodaram e muitas vezes, talvez, no almoço, no jantar, reunidos em família, Deus, muito obrigado pela vida dos filisteus que nos ajudam. Eu não sei se você conhece algum país em que as pessoas se adaptaram às coisas ruins. Conhece alguém? Algum país? Onde não há indignação, onde não há clamor. Deus, ou pelo menos assim, volta logo, porque eu não aguento mais essa imoralidade, essa corrupção, essa desonestidade, aonde o mal é transformado em bem e o bem é transformado em mal. A injustiça é total. O rico prospera, o desonesto prospera e o pobre, por alguma coisa, por nada, ele sofre, ele é injustiçado. Então, a nação de Israel, ela se adaptou a essa situação e era o próprio Deus que levou eles, entregou-lhes nas mãos dos filisteus para que eles acordassem. Em vez de acordar, eles nem clamavam a Deus. É interessante que os outros juízes, o povo vinha sossego, safadeza, servidão, súplica. Aqui não houve súplica. eles não suplicavam para Deus libertar. Depois de 40 anos, eles estavam adaptados e cada vez mais buscando o estilo dos filisteus para a sua vida. Então, o Sansão vai se tornar o exemplo do que Israel deveria ser. Forte, saudável, inteligente. mas ele vai ser também uma demonstração do que Israel era, se adaptando à cultura, usando o seu instinto, sem ter inteligência. Então, é incrível que isso. Vocês estão conseguindo entender o que aconteceu aqui com o Sansão? Ele tinha tantos privilégios, poderia ser a glória de Deus por usar uma pessoa com tanto poder, com tanta força, com tanta inteligência, mas ele vai fazer, ele vai botar as mãos pelos pés. É isso que fala, botar as mãos pelos pés. Oi? Os pés pelas mãos. É o que eu fiz. Ele vai bagunçar e a gente vai... E aquilo que eu falei domingo passado, Sansão vai provocar em nós um sentimento ambíguo. O que é? Ao mesmo tempo, a gente vai admirar ele, como ele é capaz de fazer algumas coisas e, ao mesmo tempo, a gente vai desprezar. Como esse cara faz isso? É o que acontece conosco. A gente admira algumas pessoas que têm habilidade, falam, ah, se eu conseguisse fazer isso, se eu conseguisse ter essa inteligência, essa habilidade física, ser tão bom em esporte. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que a gente admira fazem coisas que nem as nossas crianças fazem. as burriças se colocam em situações terríveis. Pessoas que poderiam ter um futuro financeiro, familiar, de glória humana, estragam, jogam fora. Você fala, como que pode isso? Que besteira! E, muitas vezes, por um minuto de um prazerzinho, de um gosto ou de um vacilo, achando que ninguém ia saber. Então, Sansão é um exemplo do que Israel deveria ser e o que Israel era. O que quer dizer isso? Tinha muito privilégio, mas pouca responsabilidade. Tinha uma aliança com Deus. Receberam toda a instrução de como ter regras de viver em sociedade. Nenhuma nação tinha o que Israel teve, mas não tinha nenhuma responsabilidade. desprezavam. No caso de Sansão, ele tinha muito músculo, mas pouco coração, poucos... Muita inteligência, muita esperteza, mas pouca razão, racionalidade. E se deixava fazer. E Deus vai usar esse camarada. Porque, para Deus, ele é o instrumento correto para dar um choque na nação de Israel e, ao mesmo tempo, começar a libertar a nação de Israel. Então, eu gostaria que vocês memorizassem a próxima frase que retrata o capítulo 12, o capítulo 14. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem memorizar. Nem eu memorizei. Vamos ler junto? A maravilhosa graça enigmática instigou sanção contra os filisteus através de seu casamento confeitado com traição e vingança. Essa frase demorou uns sete dias para eu chegar nela, porque cada hora eu acrescentava alguma coisinha. Eu acho que está verdadeira aqui. Ela representa o que é o capítulo 14. A maravilhosa graça. Novamente, como foi no capítulo 13, a graça do Senhor. Parece que não tem nada de graça. Só vai aparecer um momento a palavra Deus nesse capítulo. No outro capítulo, no capítulo anterior, apareceu 13 vezes. Aqui, vai aparecer somente uma vez. Parece que Deus está longe, porque é tanta coisa que acontece. Se nós pudéssemos pegar de dois, dois versículos, nós faríamos aí dez mensagens. Porque é tanto assunto de desdobramento que a gente podia desdobrar e tratar desses assuntos. A maravilhosa graça enigmática. Porque, o que é enigmática? É alguma coisa que muitas vezes você não entende. A graça de Deus ela trabalha de uma forma que algumas vezes ela... É impossível Deus estar por trás disso. Mas Deus, que é fantástico, que é infinito, sabedoria, instigou. O que quer dizer isso? É... É aquilo que você tem um cachorro, vai lá, pega, 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 pega. Você está instigando, está provocando, dando coragem. É quase que uma torcida que provocou situações para que levou Sansão a ficar contra os filisteus. Nós vamos ver que o próprio Sansão está se adaptando aos filisteus. É triste isso. Então, como que Deus fez? Ele instigou Sansão contra os filisteus através do casamento dele, que foi confeitado, que foi embelezado com traição e vingança. Um casamento que nem teve as botas, que era uma festa de sete dias, mas não sei se nesses dias tinha a concretização física do casamento. Mas, se teve, durou só sete dias esse casamento e ele acabou perdendo a noiva. E o capítulo 15 promete. Tem muito mais história ainda. Vamos lá, vamos olhar rapidinho para o texto da história. Em primeiro lugar, a gente vai ver que Sansão era um rapaz jovem, forte, mas dirigido pelos olhos. Onde o olho dele apontava, ele seguia. ele não pensava, não racionalizava, não ponderava. E olha o texto aqui, Sansão foi a Tímina, 25 quilômetros ali, é bem pertinho do lugar onde que teve aquela festa rave em Israel, onde os palestinos vieram e provocaram aquele massacre. Era divisa com Gaza. Então, a nação de Israel estava bem próxima, vivendo próximo ali com os filisteus. Sansão foi a Tímina onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe, viu a mulher intímina das filhas dos filisteus e agora gostaria que a buscasse para ser a minha esposa. Isso aqui acontece. É interessante que nos nossos, Sansão e essa história aqui, e essa foi uma decisão que a gente teve para estudarmos o Livro de Juízes, porque a época do Livro de Juízes representa, é um grande paralelo com a sociedade que nós vivemos hoje, tanto fora da igreja como também dentro da igreja. As pessoas esqueceram os privilégios que nós, como igreja, temos diante de Deus e as responsabilidades, as grandes capacidades que Deus dá para o povo de Deus, mas ao mesmo tempo sem nenhuma responsabilidade, sem fazer, nós estamos muitas vezes direcionando, fazendo coisas, incluindo coisas na igreja que mais parecem mundanas do que coisas que vêm de Deus. E nós estamos gostando, abraçando isso, porque na boa parte dá certo e aí a gente não tem muita diferença com o mundo social. e naquela época ainda o certo, a cultura normal daquela época é que o pai e a mãe começavam a apresentar para o filho uma moça. Os pais começavam e diziam, olha, seria bom a minha filha casar com o seu filho. E os filhos, numa boa, confiando no juízo dos pais, eles ficavam aguardando isso, ficavam conversando, e daí pai, como é que está? Está a lista aí. Olha, tem achado uma aqui, a gente vai verificar direito, a gente vai ponderar, a gente tem orado pela sua esposa. E chegava um momento, então, que falava, olha, estamos achando que essa é a melhor. Tanto os pais acham você uma pessoa ideal para ela, como nós achamos ela ideal para você. Então, era uma coisa, assim, muito de celebração. E os filhos celebravam, ficavam contentes com os pais, com a preocupação, com a sabedoria que eles tinham, e eles explicavam os porquês. Aqui, Gideão, Sansão, ele pelo menos foi para os seus pais. Olha, eu vi uma moça, já que vocês é responsáveis para arrumar o meu casamento, então, manda ela para mim, quero que vocês busquem. Hoje, está um pouquinho diferente. os filhos saem de casa, solteiros, vão morar, e vêm apresentando as namoradas, cada dia uma, e, de repente, ah, pai, eu gostei mais aqui, casei, vou apresentar ele para vocês. E nós nos tornamos os últimos a saber, e a gente tem que falar sim. Não podemos falar nada. Então, mudou um pouquinho, mas aqui nós vemos Sansão dirigido pelos olhos. Por que a situação é grave aqui? Porque os seus pais vão ter um diálogo com ele. Vamos ver o que Sansão falou aqui no versículo 3. Porém, o seu pai e sua mãe lhe disseram, será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse que ir procurar uma esposa nos meios dos filhos teus, aqueles incircuncisos? Deus não tem preocupação com a nacionalidade de uma pessoa. da cor de uma pessoa, da etnia. Deus não é xenófobo. Ele não tem preocupação com isso. O problema de Deus é a questão do julgo desigual. Com a fé. Onde está o coração dessa pessoa? Porque o problema, se um jovem tem a Deus por pai, a jovem ou o jovem que não crê em Deus vai ter o diabo pelo pai e os sogros não se dão bem. Então, é o risco. Mas, alguns falam assim, mas, vamos tentar. É, realmente, vão tentar, vão tentar a Deus. No mínimo, por mais sucesso que tenha, não vai ter a presença de Deus na alegria disso daí. Tem alguns casos que dá certo. Mas, nenhum caso é normativo. Aquilo que deu certo não é norma. Paulo, em 2 Coríntios 6, capítulo 14 e 16, ele chama isso de julgo desigual. Não somente em casamentos, mas, quando você tem uma intimidade contractual. Você pode trabalhar com um pagão, você pode estudar com um pagão, fazer uma pessoa que totalmente avessa ao cristianismo, não crê, ou é contra o cristianismo, é espírita, é qualquer religiosidade aí das bravas. Você pode fazer um trabalho, escolher junto, mas somar uma vida junto com essa pessoa vai ser problema. Não agrada a Deus. E os pais aqui chamam isso de incircunciso, porque é alguém que não tem, não está debaixo da aliança com Deus. Não tem um pacto com Deus. Não tem o mesmo propósito e objetivos que você tem. com Deus. A ideia do jogo desigual, aquela canga, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, é um burrinho com um boi. Não dá para andar junto, não tem a mesma força, não tem a mesma agilidade, a mesma velocidade, não tem a mesma direção. Tudo que há na nossa vida deve ser regido pela ética. Uma pessoa que não tem a aliança de Deus, a ética dessa pessoa é totalmente contrária. Não dá. traz sofrimento, traz aquela agonia, não vale a pena. E outra coisa, nós casamos para viver uma vida de intimidade, física, emocional, espiritual, e, como fruto disso, termos filhos, que esses filhos vão ser instrumentos nas mãos de Deus para a glória dele. Como que fica isso? quem vai mandar mais? Que direção esses filhos terão? E olha só a resposta de Sansão para os seus pais. Mas Sansão disse ao seu pai, busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrada. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso via do Senhor, pois está, este procurava a ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. como que será que Gideão respondeu aos seus pais? Papaizito, papacito, que é o quê? Papaizinho? Papacito? É, papacito, por favor, ela é tão lindinha, ah, quebra esse galho para mim, o seu filhotão aqui. Ou será, pai, eu quero ela, por favor, busquem ela. Ou será que ele disse, vá agora! Das três opções, qual que você escolheria? A terceira? É, ainda bem que em nosso século os filhos não mandam nos pais. Você deu risada, Júlio? Algumas vezes nossos filhos dão bronca na gente, querem alguma coisa, esperneiam, e a gente deixa eles chorarem um pouco ali, mas daqui a pouco eles vêm pedir perdão, é o fato do coração infantil, e tal, então, a gente trabalha com isso, mas tem situações que, no caso da Suzane Gristoffer, é isso o nome dela? Que os pais falaram não, que elas não deveriam ter relacionamento com os irmãos cravinhos. Ela pegou um dos namorados, o irmão dele, veio em casa e com um taco de beisebol estourou a cabeça dos pais. E aqui, os pais, não sei em que nível de agonia eles ficaram aqui, mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, que é o coração de Sansão sem Deus, isso daqui, esse versículo de Juízes, capítulo 14, versículo 4, você precisa lembrar dele, mas o seu pai e a sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor. Isto é, o mal moral que estava no coração de Sansão não vinha de Deus. Deus não cria o mal moral, mas por causa de Sansão agir dessa forma, essa inclinação, Deus escolheu ele porque sabia que Sansão era impestuoso, violento, ciumento, intempestivo, profano, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele tinha todas essas inclinações porque Sansão se tornou um instrumento ideal nas mãos de Deus para acabar com aquela tranquilidade que a nação de Israel estava em se submeter aos filisteus. nenhum outro juiz conseguiria buscar um exército, montar um exército. Por isso que a tarefa de começar a libertar a nação de Israel vai ser de um único homem. Gideão teve 300 soldados, Jefeté teve um grupo grande, mas não dava para buscar formar um exército para lutar contra essa opressão. então Sansão nem ele queria porque ele queria fazer aliança com quem? Com a filha dos filisteus. Talvez eu chegue lá, ganhe a simpatia deles e aí eu domino tanto os filisteus como a nação de Israel. Vamos agregar. Vamos estar juntos nessa empreitada. E aí Deus sabia que quando chegasse a hora dele casar, ele não ia ter controle, os seus hormônios falariam mais forte, o olhar dele falou mais forte, os pais tentaram orientar ele, mas ninguém segura esse camarada. E aí os pais, mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que Deus estava usando a pessoa ideal com seus instintos, com sua falta de domínio próprio, com a sua falta de controle, com o seu revanchismo, para ser a pessoa ideal, para provocar uma situação que trouxesse libertação para a nação de Israel. Deus usa o mal? Sim. Deus pode usar o mal. Ele não cria. Ele cria o mal calamidade, o mal moral ele não cria, mas ele pode usar uma pessoa ímpia, profana, para fazer algo que vai gerar um bem. Deus levantou Nabucodonosor para vir e tirar a nação de Israel, para levar para a Babilônia, porque a nação de Israel estava fundada na idolatria, estava há 490 anos sem seguir uma lei básica que eles deveriam seguir, que descansar a terra no sétimo ano e durante 70 anos eles ficaram no cativeiro. Quando voltar, nunca mais praticar idolatria. Deus usou Nabucodonosor. Agora, quando Deus usa alguém que é, Deus usou faraó, agora, quando Deus usa um instrumento iníquo, usa a maldade, a inclinação maligna que essa pessoa tem para gerar um bem, isso não justifica o mal da pessoa, a pessoa ainda será responsável pelo mal que ela fez. Tranquilos? Beleza? Esse é um grilo, esse é um problema sério, lá em Abacuque, Abacuque questiona isso, mas Deus, o senhor é santo, como o senhor pode usar o mal? Então, os pais dele não sabiam que isso vinha do senhor para cumprir um propósito maior. Sansão era um cara muito forte e fraco também demais, forte demais e fraco demais. Versículo 5, Sansão foi com seu pai e sua mãe a tímida, ali bem na fronteira entre Gaza, quando chegaram as vinhas e tímida, eis que um leão novo rugindo saiu a encontro dele. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então, ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Parece Gil Gomes aqui, o cara está indo, ele passa pelas vinhas. Por que ele passou pelas vinhas? Ele profanou, ele não está nem aí com o voto que estava sobre ele, o voto nazireu. Não podia comer uvas e nada derivado da uva. E é interessante, como que Deus vai preparando um caminho ali para ele. Aparece um leão e o bichinho era forte mesmo, ele rasgou o leão como rasga um cabrito. E outra coisa, um detalhe interessante, ele não contou aos seus pais. Por quê? A pergunta é o que você estava fazendo ali? Então, já começa a manter um segredo. Não é transparente, é cheio de mistério. E aí, versículo 8. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. Então, ele gostou da moça, viu de longe, aí foi lá, chegou perto, conversou, se entendeu com ela, e depois de alguns dias, planejou o casamento e voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto onde ele tinha deixado, diz que havia nele, no corpo do leão, um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo. Que legal, né? Favo de mel, pegou ali o leão, abriu um pouco o leão mais ainda, que tinha sido rasgado por ele, as abelhas vieram ali, acharam um lugar legal para se fazer um, como chama? Um cacho de mel ali e tal. E ele vai, pega o favo, né? E vai andando e comendo. Ai, que legal, como Deus é bom, né? O cara que está tão longe de Deus, ele começa a ver nas coisas, nas coincidências, nos banquetes e manjares, até a bondade de Deus onde não existe permissão. Aqui estava uma vinha, um leão morto e o voto incluía não a respeito da vinha e não tocar em nada morto, impuro. E ele foi feliz da vida. Como que é gostoso o mel, né? Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel. Ele contamina os pais também. Ixi, quietinho, só está lá no coração dele. Ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, não tem problema. percebe onde estava o coração dele? O que o coração dele pensava? É que, enquanto ninguém sabe, não tem problema. Eu posso agir com coreografia? Talvez ele chegue e o pai olha que bênção, olha que Deus me deu aqui. E os pais se alegraram. Então, o coração dele não tinha nada de Deus. Tinha as regras, mas as regras eram somente formalidades diante dos outros. E eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os mostros costumavam fazer. Então, aqui o pai fazia o quê? Tem que ir, senão, como que vai ser? Se você matasse um leão, você contaria para alguém, não? Para o seu pai? mas ele sabia que não podia contar. Aqui, eu coloquei essa palavra profanou o seu voto. O que é profanar? O voto era mais do que uma obrigação. Era um privilégio. É o mesmo que acontece com aquelas pessoas do Antigo Testamento que eram os primogênitos. Você não pediu para ser primogênito. No caso, Jacó, bebezinho, ele quer ser primogênito. Ele era gêmeo de Isaú, quando Isaú foi nascer, ele grudou na pata de Isaú e queria sair junto. E nós vamos ver a busca de Jacó até chegar e ter uma oportunidade para Isaú vender de graça o voto de primogênito. Porque não era somente ter 50% da herança, mas era ter uma bênção, era ter uma genealogia da família. E Isaú, por causa de uma fome, de uma caçada mal sucedida, entregou de bandeja, ou por causa de uma bandeja, o seu direito de primogênito. Que Deus tinha estabelecido que a nação de Israel deveria valorizar isso. Então, Isaú falou assim, não estou nem aí com esse negócio, que importa, é bucho cheio. Quando Isaú caiu em si, saiu atrás de Jacó, mas não tinha mais, ele não, Hebreus fala que ele não achou lugar para refazer aquilo. E ele se tornou um perseguidor implacável, amargurado. Aquela amargura, Hebreus fala que cresceu e se tornou um tronco, uma árvore, porque ele perdeu algo que era precioso, era espiritual. era designado por Deus. Hebreus fala assim, que entre nós não deve haver nenhuma raiz e amargura, como teve em Isaú, que foi considerado um profano. O que é um profano? É alguém que considera algo muito precioso, alguém que tem algo muito precioso, está nas suas mãos, é seu direito, e ele considera como andorinha de geladeira. Acho que vocês não entenderam o que é isso, não é? A Lourdes deve ter entendido. Antigamente, nas nossas casas, quando tem aqueles refrigeradores antigos, que abria aquela alavanca assim, havia três andorinhas de louça pintadinha, ou os pinguins, os pinguins também. Para que servia aquilo? Nada. Era enfeitezinho. Não sei o que seria hoje. O que seria hoje? Alguma coisa que você valoriza, está na sua casa, mas se quebrasse joga fora no lixo. O que seria hoje nos nossos dias? Tem alguma coisa assim que a gente tem, quase todo mundo tem, gosta. Esses ímãs, talvez, bonequinha e tal, aí de repente caiu no chão, quebrou, você vai, quebrou. Não, você pega, joga no lixo, pronto, acabou, compra outro. Isso é considerar aquilo como bebelô, isso é enfeitezinho, inútil, mas você gosta. Esaú e Sansão aqui, eles consideraram esse privilégio, essa unga que eles tinham, essa escolha que Deus fez no caso de Sansão, como se fosse algo não estou nem aí. O que importa é a minha paixão, esse instinto que eu tenho por essa moça, isso que importa. Ai, Deus, deixa para lá. Se eu puder isso encobrir, tudo bem. Então, talvez ele era legalista, e o legalista, ele é, que Jesus falou, que é hipócrita, o que que é? Ele é um ator de teatro, ele esconde muitas coisas, mas não está nem aí com Deus, joga um privilégio tão precioso que muitas pessoas gostariam de ser usadas daquela forma e recebeu de graça, sem merecer, antes do nascimento, na gestação, joga fora, no lixo. E ele dá um banquete, então, ele vai celebrar a festa lá onde a moça tinha. Versículo 11, quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros, eram tipo padrinhos, convidaram 30 companheiros para estarem com ele, vamos tornar essa festa, a festa de bodas era sete dias, tinha que ter bebida, comida e não podia faltar. Você lembra o casamento em Caná? O vinho acabou e quando acabou, Jesus multiplicou ali, multiplicou não, transformou a água em vinho, foram 600 litros de vinho que Jesus transformou a água em vinho, quer dizer, os caras já estavam bem, já estavam bem chutados já, e Jesus dá mais 600 litros para eles. A festa era sete dias, então, tinha que manter o nível da festa e a regra era que o mestre Sala, no caso de Jesus, a regra era a seguinte, você dá o bom vinho no começo, depois o pessoal está curtido, aí você dá a manguaça mesmo, dá o ruimzão. E aí, a pessoa que percebeu que estava acabando e aí foram buscar mais, não soube o que aconteceu e o mestre Sala experimenta aquele vinho e fala, puxa, cara, você é bom mesmo, você tem recurso, o seu casamento vai ser próspero, porque você guardou o bom vinho até agora, está servindo o vinho da mesma qualidade até agora. E aqui, então, essa festa foi convidado 30 camaradas para seus amigos do noivo. Então, Sansão lhes disse, vou propor um enigma. aqui a gente vê, então, que Sansão era um gozador, era um brincalhão. Essa mensagem sobre juízes tem batido em algumas coisas em mim. Está doendo algumas coisas que eu tenho visto aqui nesses estudos. E aqui, então, Sansão lhe disse, vou propor, está todo mundo alegre, vou propor um enigma para vocês. Oba, 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 oba. E eu quero que vocês o decifrem. Se nos sete dias das bodas vocês puderem decifrar e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Isso é, aquela roupa normal de uso e uma túnica festival, uma roupa de festa, de gala. Ó, presentão. Então, Sansão tinha confiança total que ele não precisaria pagar, porque ele sabia qualquer enigma que ele ia fazer e ninguém seria capaz de adivinhar. E aí, versículo 13 fala, se não puderem me explicar o significado, se vocês acertarem, eu vou dar a roupa de baixo e a túnica de gala em cima. Se vocês não me explicar o significado, vocês é que me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. Olha, o cara esperto aqui, sabia que ninguém ia pegar o enigma dele. Então, o pessoal brilhou os olhos, apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Então, Sansão diz, do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Tem algumas variações assim, porque era um enigma, era um jogo de palavras. Então, aqui a gente tem a tradução. E em três dias não puderam decifrar o enigma. Os caras, vai sobrar para nós, a gente vai ter, cada um de nós vai ter que comprar uma túnica e uma roupa e dar para esse camarada que é israelita, ele vem aqui, casa com uma das nossas e a gente tem que pagar a roupa. Então, conseguiam e falaram, toda hora estavam falando alguma coisa, só, haha, não, haha, não, não. Então, vamos imaginar o clima, como que se tornou essas bodas aqui. Versículo 15, no quarto dia disseram a mulher de sanção. Alguém teve uma ideia. Convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa do seu pai. ela era do povo filisteu e eles apavorados assim, nervosos, esse povo é um povo cruel, eles botam uma ameaça nela. Se você não conseguir esse enigma, nós vamos botar fogo na casa do seu pai, no seu pai e em você. Vocês é a acusação contra ela. Nos convidaram para poder se apossar do que é nosso, não foi? Estão acusando que elas, o pai e a esposa que convidaram, parece que não foi, parece que alguém convidou, mas talvez parece que é o pai aqui que convidou, porque era uma festona, o cara é fortão, o casamento que minha filha está tendo, tal, queria alegrar. E aí esses homens estavam, vocês não convidaram para poderem se apossar do que é nós, para nos desfraudar. Desfraudar, para tirar, desfraudar é tirar a fralda, defraudar, para levar vantagem. Não foi? A moça está com uma ameaça agora, um medo, imagine, uma bodas agora que está tão divertida, para ela se torna um terror. Então, a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, isso não, eu nunca vi algo semelhante, nunca ouvi que alguém passou por esse tipo de situação, assim, de uma namorada, uma esposa, querer conseguir alguma coisa do marido, do namorado, através dessa situação que vai ver. Pensei que era uma novidade para mim, não sei se você já viu uma situação assim. Olha o que ela fala, você só me odeia, você não me ama. Ela era esperta. E ela fala, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado, eu não sou nada para você. Já virou alguma coisa parecida? Mas Sansão respondeu, olha, nem para o meu pai, nem para a minha mãe eu contei o significado do enigma e acha que eu ia contar para você, ele piora a situação, ele dá mais combustível para ela manipular a situação. Ele está fortão aqui, ele está quem manda sou eu. Versículo 17, mas ele é manipulado e traído. Ela chorou diante dele os sete dias. aqui é uma confusão de quantos dias ela chorou. Eles vieram no quarto dia, ameaçaram, então talvez até o sétimo dia, dali para frente até o sétimo dia. Então ela chorou diante dele os sete dias que celebravam as bodas. No sétimo dia, Sansão, então ela foi chorando, foi chorando, foi chorando, foi chorando. E o homem, quando vê uma mulher triste, chorando, amuada, e eram uns dias de festa, de alegria, de beijos, de abraços, de carícias, e ela estava lá, molhada, maquiagem toda borrada, assim, definhada, não queria comer, não queria dançar, e chorando, e chorando. Porque ela não, no sétimo dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Por que ela fez isso? Por que não gostaram de Sansão? Na cabeça dela, na pressão emocional, era para salvar ela e o pai dela. Então, houve uma traição aqui. Assim, nos sétimo dia, antes do pôr do sol, no limite, aqueles últimos segundinhos, olhando o relógio, agora, vamos lá falar com ele. Então, assim, no sétimo dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão, que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? Os sonhos de ter 30 túnicas e roupas para a vida toda foi-se embora e agora ele que vai ter que pagar. Sansão respondeu, se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Interessante, ele... Se vocês tivessem lavrado com a minha novilha, quem que é a novilha aqui? A noiva, recém-esposada dele. Ele usa até uma linguagem aqui, se vocês não tivessem usado ela, aproveitado dela, ameaçado ela. Então, é uma linguagem que ele está falando, vocês agiram desonestamente com algo que não pertencia a vocês, então vocês são maus. Imagine o coração de Sansão. Já era sem controle, agora traição, no dia de alegria, tudo vem para baixo. então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão. Ali tem aquela adrenalina, aquela fumaça saindo pelo nariz, saindo pelos ventos, aqui pela boca, pelos olhos, olhos vermelhos, e ao mesmo tempo o Senhor capacitando, dando pelo Espírito Santo. Aqui que a gente tem que entender bem entre dons do Espírito Santo e frutos do Espírito Santo. São duas coisas totalmente diferentes. Dons do Espírito Santo são capacitações que o Espírito Santo vem e ele pode até usar um incrédulo, ele usou o ciro para libertar a nação de Israel. Isto é, o talento, a capacitação, quando o Espírito Santo pode tomar uma pessoa, governar a sua mente e capacitar essas pessoas. Não são dons espirituais, os dons espirituais do Novo Testamento são derivados do nosso novo nascimento, da habitação do Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento havia a posse do Espírito Santo sobre alguém e essa pessoa fazer o que realmente Deus queria. Então, o Deus da sabedoria mexia no coração, o rei Ciro, lá da Pérsia, deixou a nação de Israel voltar, e Deus fala o meu servo Ciro vai fazer isso. Ele não era salvo. É simplesmente a soberania, a total liberdade que Deus tem, o direito que Deus tem de fazer com que alguém use a sua bondade e o seu mal para cumprir os seus propósitos. Agora, o fruto é derivado da habitação e do domínio do Espírito Santo na vida de uma pessoa, que é bondade, longaminidade, mansidão, domínio próprio, longaminidade. então isso muda o nosso caráter que qualifica a nossa personalidade. As nossas inclinações vão ser para o propósito de Deus, mas aqui o Espírito Senhor tomou posse, somando com aquela ira, com aquele furor. Então, não somente os seus músculos naturais foram usados, mas o Espírito Santo colocou na veia dele ali uma destroze para deixar o cara muito mais forte ainda. Então, o Espírito Senhor de tal maneira se apossou de sanção que ele desceu até Asquelão, matou 30 homens, coitado, esse cara não tinha nada a ver com a história, matou 30 homens filisteus daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu ao que decifraram, cumpriu a sua palavra, ao que decifraram o enigma. Os caras lá estavam em uma cidade, não tinham nada a ver com o negócio, chega um cara enfurecido, traído pela esposa, traído por esses homens que poderiam ser os amigos deles daqui para frente, mas Deus estava por trás, Deus não queria que isso prosseguisse, então está usando o instrumento correto para quebrar, instigar os filisteus contra o próprio sanção que vai, então, começar a livrar a nação de Israel. porém, sanção ficou irado e voltou para casa do seu pai. Se ele tivesse que encenar isso, como que seria? Ele deu, pagou lá, matou os caras lá, 30 homens simplesmente, pegou a roupa deles, trouxe a torre, aqui, eu pago, eu honro a minha palavra. Honra? e aí o texto fala assim, porém, sanção ficou irado e voltou para casa do seu pai. Fez um bicão, voltou sem esposa, perdeu tempo, dinheiro e agora uma cidade asquelão está irada com ele, tem 30 caras lá zombando, tirando o sarro da cara dele, volta envergonhado e volta para onde? Para casa do seu pai. Aí chega em casa o pai e a mãe e o pai fala, o que aconteceu? Ah, aconteceu isso. E aí o pai e a mãe vão falar aquela frase. Qual que é? Ele diz, eu te disse, você não ouve. talvez os pais nem falaram, porque se soubesse, nem a casa dele sobraria para ficar em pé. Quanto a mulher de sanção foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra. Então, todo noivo tinha, os amigos do noivo tinham um amigo de honra que ficaria do lado. a moça estava já vestida de, estava pronta para casar, o pai falou, você perdeu o marido. Aí o cara, eu gosto dela, se quiser, pode aproveitar. E aí ele perdeu a esposa. Versículo 20 é esse aqui, ponto final, terminamos a história do casamento. Será? Será que termina aqui todo mundo, cada um foi para a sua casa numa boa, sanção ficou curtindo lá alguns dias de molho, de solidão, ouvindo algumas músicas deprimentes, né? Será? Raposinhas vão pagar caro por causa de Gideão, de anjo de Gideão, de sanção. O cérebro ainda não mudou a fichinha. É interessante, né? Quando a gente se sente séries, se assiste, tal, está resolvendo, aí vem, continua. Ou chega num momento e fala, e aí? Acabou nisso? Tem filme que dá uma ira na gente, né? Você fala, acabou nisso, mas, e daí, o que aconteceu? Não está ajustado as coisas. E é o que aconteceu, não está ajustado ainda. Aqui é o princípio das dores. É o começo ainda. O que é o começo aqui? É o começo de Deus instigar sanção contra os filisteus. Porque se Deus não faz isso, o que nós teríamos aqui? Um israelita com aliança com o povo filisteus e viveram felizes para sempre. Nem a nação de Israel entendia que eles estavam afastados de Deus e eles também não entendiam que já estavam há 40 anos sob opressão. Eles simplesmente se ajustaram a isso. Não cumpriam mais o propósito de Deus para a vida deles. Eles foram escolhidos dentro de todas as nações, eles foram eleitos, Deus se revelou a eles, Deus livrou eles muitas vezes e eles não estavam entendendo qual era o propósito da vida deles. Estavam querendo se adaptar e viver assim mesmo de uma forma miserável sem glorificar a Deus. Olha a frase, talvez valha a pena a gente ler de novo. A maravilhosa graça enigmática que os pais não entenderam que estava a graça de Deus ali. É graça. instigou sanção contra os filisteus através do quê? De seu casamento confeitado com traição e vingança. Traição da esposa e a sua vingança que uma outra cidade acabou, então houve um burburinho, então a coisa está pegando, a coisa está, vários lugares já estão começando a haver uma disputa, uma certa, um sentimento que a gente precisa pegar esse cara. e sabe o que vai acontecer? Depois de tanta coisa começar a instigar, Deus instigando, 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 que até a nação de Israel vai querer entregar sanção para os filisteus. Olha que tristeza, que tudo aquilo está acontecendo, nem os pais entendiam que era Deus e a própria nação de Israel não está entendendo que é Deus que está provocando tudo aquilo ali para eles se separarem. para serem livres, para serem aquilo que Deus queria com eles. Aqui só uma recapitulação, nem precisava fazer, mas só aqui do capítulo, talvez se você quiser depois fazer. Então nós temos o desejo de sanção de casar com a mulher filisteia, nós podemos falar desse negócio do papel dos pais, do papel dos filhos nesse processo de construir uma família. Sanção mata um leão e encontra mel no seu cadáver, então ele despreza o voto que ele tinha. Talvez veio dessa frase aqui, matar um leão a cada dia, não sei se ele tem que matar um leão a cada dia. Sanção propõe um enigma na festa do casamento, então aqui a ideia de não levar a sério nada, tudo era gozação, tudo era brincadeira, não pensava no que podia acontecer e simplesmente esse enigma, essa charadinha custou o seu casamento e vai trazer uma tragédia maior ainda. Aguarde. Os filisteus não conseguem responder e ameaçam a esposa do sanção quando nós trabalhamos, montamos algum acordo, alguma coisinha com pagãos, com aquelas pessoas que não amam a Deus, a gente não imagina o que eles podem fazer com a perspectiva de não perder. Muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa conosco, a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente sabe que não é ético, não tem nada a ver com Deus. Um pagão, ele não está nem aí. Na cabeça dele, eu não vou perder. Eu não saio por baixo. Então, o sanção não calculou isso. Os filisteus não conseguem responder e ameaçam a esposa de sanção até a vida. aquele que não tem Deus no seu coração, ele vive com ameaças, com chantagem. Consegue as coisas através... Eu vou te dar cubi, a gente sempre ouve de vez em quando isso. Sansão fica irado, mata 30 filisteus para pagar sua aposta. Muitas vezes, pessoas que não têm nada a ver com a história, que não estão no casamento, acabam sendo prejudicadas por causa da nossa irresponsabilidade, por causa da nossa falta de sabedoria e a gente cai matando pessoas que são inocentes no sentido do que estava envolvido. Sansão não vai morar com sua esposa e ela é dada para outro. mais isso. até a próxima. Obrigado.